E aí, mulher! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. Nosso cenário já virou o cenário oficial de bate-papo, né? Quando eu trago esses vídeos mais de experiência, de saúde, bate-papo. Então se você gosta do tipo de conteúdo, já clica muito no gostei. Porque como não é um tema que eu trago muito por aqui, né? Que é a gente de saúde mental, principalmente do TDAH. É a primeira vez que eu vou falar abertamente com vocês aqui sobre isso. Pode ser que o YouTube não entregue pra todo mundo, então eu conto com o seu like pra que mais pessoas recebam esse vídeo, porque pode de verdade mudar a vida delas. Porque mudou a minha também. Se você for nova por aqui, a gente fala muito sobre moda, beleza, estilo de vida, comportamento. Principalmente saúde física e mental. Então se você gosta do tipo de conteúdo, já se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E agora eu vou contar todo o processo. Vocês sempre me perguntaram de como foi o meu diagnóstico, como eu desconfiei, por onde eu comecei, o que aconteceu. Vou contar tudo pra vocês agora. Bom, pra começar, o que é o TDAH? É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem muito preconceito, muito tabu, muitas coisas mentirosas na internet. E aqui eu vou tentar contar pra vocês a minha experiência, o que eu aprendi na internet, o que eu aprendi com os meus médicos, né, psicólogo e psiquiatra. E trazer realmente a minha experiência pra vocês. Então o TDAH, de forma bem resumida, a gente tem aqui na frente do cérebro a parte de execução. E aqui é onde a gente armazena informações, conhecimentos que a gente sabe fazer. E o TDAH, ele tem um problema nessa parte frontal. Então a nossa função executiva, ela é deficiente. Então por mais que a gente saiba o que fazer, como fazer, o que tem que fazer, esse impulso de agir, ele é prejudicado. A gente tem uma falha no sistema de execução das coisas. A gente tende a ser muito desatento e hiperativo. E aí existe um mito, né, de que, ah, TDAH só tem em crianças, TDAH só tem em homens. Mas é porque quando a gente vai ficando adulto, a gente vai aprendendo a se ajustar à normalidade pra poder diminuir os efeitos dos sintomas do TDAH. Então ao longo da vida pode ser que os sintomas vão amenizando e que você conseguiu manejar e que não era gritante pra você naquele momento. Ao longo do vídeo eu vou explicar pra você também o que me fez procurar ajuda de que realmente eu tava, assim, um nível absurdo a ponto de ir pra um burnout ou depressão e que é um grande problema do TDAH não tratado. O que que acontecia, né, eu sempre desconfiei que eu tinha TDAH e quando eu procurava na internet aqueles testes e tudo mais eles sempre falavam muito sobre a hiperatividade, impulsividade, problemas com drogas, problemas sexuais esse tipo de coisa que é muito mais pro lado impulsivo, né, e hiperativo do TDAH. E aí eu entendi, né, eu descobri com o meu psiquiatra que o meu tipo de TDAH é o desatento. Então a pessoa com TDAH tem três tipos, né, o majoritariamente desatento então o maior problema é a desatenção, o hiperativo e o misto. A pessoa pode ser hiperativa e desatenta. E no meu caso, a minha hiperatividade é mental. Então eu não sou a pessoa que fica se mexendo o tempo inteiro, que levanta, que sai, que anda que tem dificuldade de ficar, né, parada no lugar mas eu sou a pessoa que fala muito rápido, que a mente pensa mais rápido do que a fala de que a minha mente, ela não para nem enquanto eu tô dormindo e que eu tenho muito pensamento acelerado, desatenção nas coisas e isso desencadeou a ansiedade que vocês sabem que eu já trato com terapia há cinco anos que agora eu descobri que na verdade a ansiedade é uma consequência do TDAH que eu já tinha porque é genético e é hereditário, ou seja, você já nasce com o TDAH e provavelmente, né, se você tem, o seu pai ou a sua mãe tem também. Então, alguns sintomas que eu sempre tive e que eu não sabia que era causado pelo TDAH eu fui manejando ao longo da vida, então, por exemplo, eu não conseguia prestar atenção nas aulas porque eu sempre me distraía com o cabelo da professora, com alguma coisa que alguém falou eu sempre tinha que anotar tudo e colocar colorido, post-it, porque era uma forma da minha mente gravar aquilo ali visualmente eu sempre fui uma pessoa muito esquecida, eu nunca tive noção de tempo e espaço eu até cheguei a comentar aqui algumas vezes, nossa, eu sou muito atrasada, eu sempre me atraso eu sempre acho que vai dar tempo e nunca dá e isso é uma característica do TDAH, a gente tem essa deficiência de tempo e espaço então, algo que, por exemplo, é muito longe, a gente tem muita dificuldade de fazer planos, né então, a parte de planejar, priorizar e executar é deficiente no TDAH então, a questão de, por exemplo, você se organizar pra algo que tem no futuro então, a coisa que acontecia muito comigo é, eu tenho um trabalho pra entregar eu vou procrastinar o máximo possível até o último minuto e vou fazer as 45 do segundo tempo eu sempre fazia isso na escola, na faculdade e aí as pessoas podem pensar assim, nossa, então é bom, né porque você não sofre com ansiedade antes, né você só faz o que não tem que fazer só que não uma grande diferença da preguiça, né, da procrastinação normal pra procrastinação do TDAH mesmo a gente sabendo o que tem que fazer a gente fica o tempo inteiro na nossa cabeça se culpando e se martirizando de você tem que fazer, você tem que estar fazendo, você vai perder o prazo você é incompetente, você não consegue, mais uma vez você vai fazer isso errado de novo você errando isso e isso vai causando na gente uma baixa autoestima a gente não consegue lidar com rejeição a gente sempre acha que a gente não é tão bom o suficiente quando a gente vai fazendo isso, né, então fazendo a última hora e dá certo parece incrível só que o desgaste emocional e mental todo esse processo de agora até o dia de fazer que a gente fica ali se martirizando e fazer as coisas, né, que era pra ser feito em 3 meses e fazer um dia isso gasta uma energia mental absurda isso deixa a pessoa ansiosa e isso pode desencadear, né, se for uma coisa duradoura e uma coisa que não é tratada pode desencadear a burnout e depressão então vou contar até um caso de uma psiquiatra que eu fui que eu odiei ela quando eu fui falar das minhas coisas que eu trabalhava com internet e tudo mais ela falou assim, ai, você consegue trabalhar? porque o TDAH não consegue trabalhar e aí quando eu fui um psiquiatra bom de verdade eu falei sobre isso e ele comentou uma coisa que nunca mais saiu da minha mente que é, não é que o TDAH não consegue fazer as coisas, né então ele vai chegar lá o TDAH pode se formar em profissões, trabalhos, muitas coisas só que o gasto energético, né, e mental então imagina que pra alcançar uma coisa você gasta 1x de energia quando você tem TDAH não tratado você gasta 5, 6, 10x de energia então você até chega lá mas você chega cansado, exaurido, exausto e há um passo de depressão e burnout que era o que estava acontecendo comigo bom, essa é essa pergunta, né, Jéssica? se você lidou com a vida inteira com as consequências, o que foi que te fez investigar isso? quando eu me mudei pra cá, e aí a gente, né, se casou e tal a moça veio morar junto comigo, a gente morou junto, decidiu morar junto foi quando as coisas começaram a me alertar porque, por exemplo, acontecia muito uma coisa que era eu tomo café com leite e deixava o leite em cima da pia e aí ele falava, Jéssica, deixei o leite em cima da pia de novo e simplesmente eu não lembrava disso eu não tinha imagem na minha cabeça de ah, eu estou vendo o leite aqui estou escolhendo deixar ele aqui por pura preguiça não vou guardar ele agora, depois eu faço a minha mente estava com tantos pensamentos ao mesmo tempo que aquela imagem não estava no momento presente então eu não tinha registrado aquilo ali na minha cabeça então simplesmente não sabia que eu tinha deixado lá então não era por querer e isso era uma coisa que começou a trazer atrito no nosso relacionamento porque o que mais doía não era a questão de deixar as coisas fora do lugar de deixar a caneca nos cantos e como ele era muito organizado, né isso também, questão de higiene, saúde era para o judicial para a gente o que mais me doía era quando ele falava assim Jéssica, eu já falei isso todas as vezes com você parece que entra no ouvido e sai pelo outro parece que você não liga parece que você não está nem aí para o meu bem-estar também para o seu bem-estar também e aí por mais que eu me esforçasse eu não conseguia lembrar de guardar as coisas de colocar no lugar porque simplesmente não era uma decisão que eu escolhi largar lá não registrou na minha mente então eu estava vivendo na minha cabeça e não naquele momento ali e gente, isso para o TDAH é uma das coisas que mais dói o que eu mais falava na terapia era que o que mais me doía não era nem ser assim era ele achar que eu não me importava era ele achar que o bem-estar dele não era importante para mim era parecer que eu não estava ligando parecer que eu não estava tentando pelo contrário estava fazendo um esforço absurdo e eu até falei isso nos stories uma vez e aí a mãe falou assim nossa Jéssica, você falar sobre isso me alertou que meu filho às vezes ele faz isso eu perco o controle eu brigo com ele chego a bater e talvez ele esteja sofrendo desse jeito eu não sabia e aí por isso que eu decidi fazer esse vídeo também para alertar muitas pessoas principalmente que convivem com o TDAH porque pode achar que a gente faz de propósito que a gente não liga que a gente é preguiçoso que a gente é desplicente só que internamente a gente está fazendo uma força tão grande é tão incômodo para a gente que se a gente pudesse não ser assim a gente não escolheria ser assim e aí isso era o que mais me doía parecer que eu não me importava com o bem-estar dele e aí eu continuei na terapia a gente falando sobre isso e aí a gente começou a perceber que para quem não sabe isso é o que é meu trabalho YouTube, Instagram, rede social e eu tenho a empresa em dois braços a parte influenciadora e a gente abriu na pandemia o braço de educação onde eu tenho cursos, treinamentos e mentorias para empreendedoras que querem também criar conteúdo para vender mais nas redes sociais a sensação que eu tenho é que até determinado momento o meu TDAH estava equilibrado com as coisas que eu fazia no meu dia a dia e por isso que eu não sentia tanto as consequências quando eu comecei a morar junto quando eu tive esse braço da empresa e mais tarefas para fazer a sensação que eu não ia dar conta então a sensação que minha mente ela não parava em nenhum minuto imagina você estar em um restaurante com muitas pessoas falando ao mesmo tempo e você querendo comer você não consegue nem concentrar na própria comida é a cabeça do TDAH é assim o tempo inteiro o tempo inteiro até quando você vai dormir e isso é exaustivo porque você não consegue focar numa tarefa você está fazendo uma coisa daqui a pouco você lembra de falar com alguém você fala com essa pessoa você entra no Instagram você volta para outra coisa quando você viu você perdeu duas horas e aquela tarefa que você fez ficou inacabada então isso é um problema muito grande na vida do TDAH também que é começar muitas coisas às vezes você começa até com empolgação porque a gente tem essa questão da dopamina da novidade do impulso da coisa nova mas não consegue sustentar essa dopamina não consegue sustentar essa motivação para continuar e finalizar essa tarefa então o TDAH tem muita dificuldade de finalização das tarefas e aí algumas situações por exemplo faltou de senso de tempo aconteceu por exemplo uma vez a gente estava aqui em casa e eu pensei vamos pedir uma pizza ele fez vamos vou correr você pede aí quando chegar a gente come beleza eu queria comprar pizza eu fiquei no celular passaram-se duas horas ele foi correr ele voltou e eu esqueci de pedir a pizza e aí ele ficou chateado porque ele criou expectativa e tudo mais e aí ficou parecendo que eu não me importava que a gente só fazia as coisas quando ele fazia como se eu só quisesse tudo feito na mão e gente nossa dói tanto porque eu queria pizza e eu queria que ele tivesse um momento comendo a pizza juntos eu não queria que ele se sentisse menosprezado que só ele faz as coisas só que simplesmente eu não lembrei o TDAH tem muito essa questão de memória do tamanho de um peixe a memória de trabalho do dia a dia de coisas da hora ali a gente não tem essa memória então inclusive fica essa dica você mandou alguém pediu para um TDAH fazer alguma coisa olha no olho dele peça para ele repetir você entendeu o que é para fazer para que ele registre realmente na mente dele porque às vezes está no celular ouvindo alguma coisa a gente está ouvindo a pessoa falar mas não está entrando na nossa mente porque a gente está ali imerso naquela situação principalmente se for alguma coisa que tem um hiperfoco e aí eu não percebi que passou essas duas horas eu esqueci de comprar pizza e teve essa situação isso é um dos grandes sintomas do TDAH como que eu sei que é minha ansiedade que é minha desatenção a TDAH ou não se você tem algo que prejudica a sua vida que prejudica no trabalho nos relacionamentos nas amizades você pessoalmente você não consegue concluir tarefas começa um projeto e não termina começa milhões de faculdades e não termina qualquer coisa gente que você sente que está prejudicando o seu desenvolvimento pessoal profissional de relacionamento procure ajuda porque esse é o limite quando você sente que já está te prejudicando porque às vezes você tem uma preguiça você tem uma procrastinação que é natural a ansiedade é natural do ser humano mas quando isso começa a atrapalhar a sua vida e trazer prejuízos é um sinal de alerta que você precisa procurar ajuda e aí falando sobre procrastinação um exercício que eu aprendi a fazer para identificar se é só preguiça ou se é a procrastinação do TDAH é que quando você está com preguiça você escolhe não fazer aquela coisa e você lida com as consequências é uma decisão ativa estou com preguiça estou cansada vou ficar aqui no sofá não vou fazer aquela coisa que eu quero fazer é preguiça agora quando é a procrastinação do TDAH você não consegue relaxar você vai passar todas as horas pensando que deveria estar fazendo aquela coisa e se culpando se xingando de quanto você é inútil o quanto você não presta o quanto você não é capaz o quanto você é incompetente o quanto você cara não é possível que você não consiga levantar e fazer isso é uma frase muito comum cara só levanta e faz só vai e faz e para o TDAH para a pessoa com ansiedade com depressão também não é só levanta e faz se eu pudesse explicar para as pessoas a gente quer fazer a gente quer executar aquela coisa a gente até sabe como fazer a gente sabe quanto que vai ser bom mas de saber tudo isso e até chegar a fazer você tem um caminho e esse caminho essa ponte do TDAH é quebrada então a gente não consegue é um esforço muito grande e a gente sente muita culpa por isso por saber que tem que fazer as coisas porque quando você trabalha às vezes alguém está dependendo de você fazer algo para a pessoa conseguir fazer você começa a pensar nossa não preste para nada atrapalha as pessoas eu não consigo fazer as coisas por que eu não consigo cumprir prazo por que eu não consigo chegar no horário nos lugares por que eu não consigo terminar e começar a terminar uma tarefa por que eu não consigo concluir um projeto fico o tempo inteiro migrando de um para o outro e isso vai dando uma angústia muito grande e o TDAH tem muito essa culpa então hoje eu consigo identificar que eu estou procrastinando por causa do TDAH ou é preguiça eu vou colocar alguns artigos para vocês aqui embaixo vídeos, artigos tudo que me ajudou também nessa questão de sintomas que a gente já consegue virar quando está bem na nossa cara então a gente tem esse problema de tempo e espaço então a gente acaba procrastinando muito principalmente tarefas burocráticas tarefas que parecem muito grandes quanto mais difícil parecer uma tarefa mais procrastinação a gente vai ter porque o nosso cérebro ele tem uma a sustentação de dopamina que ativa a gente da motivação a gente a gente é quebrado a gente é falhado nisso imagina um combustível dopamina a gente não tem isso a gente não tem essa sustentação então a questão de tem que ter motivação é quebrado não funciona então a gente tem que ter outras estratégias para conseguir fazer o que tem que ser feito ao mesmo tempo que a gente tem uma outra parte que é o hiperfoco então quando a gente encontra algo que a gente gosta muito que libera dopamina que deixa a gente excitado para fazer aquela coisa a gente consegue fazer aquilo por horas a fio sem sentir fome sem sentir sede sem sentir sono quem me acompanha mais tempo vai lembrar que eu falava muito que no começo do blog eu passava 12 horas direto estudando sobre rede social sobre conteúdo então isso era muito comum desde a minha infância quando eu pintava quadros eu passava horas isso é bom de certa forma que você consegue focar muito numa tarefa só que quando esse hiperfoco ele acaba você não quer mais ver aquela coisa por exemplo acontecia muito comigo eu comprar milhares de tintas e quadros porque eu estou no super hiperfoco eu quero pintar muitos quadros depois simplesmente eu enjoava e eu largava de mão eu entrava na academia comprava um monte de looks suplementos creatinos super empolgada e essa impossividade de comprar coisas o TDAH pode ter também essa questão de compulsão por compras porque libera dopamina a gente está sempre em busca de coisas que liberam dopamina comprava mil coisas e abandonava e parava e não conseguia continuar porque o hiperfoco tinha saído e aí isso é um problema porque por exemplo quando eu estou em hiperfoco coisa de trabalho porque é o gosto que eu gosto eu não sinto fome eu não sinto sede as pessoas falam comigo eu não escuto então até a questão de saúde também é prejudicial de ir no banheiro eu não sinto vontade é como se bloqueasse os sentidos fisiológicos do corpo e eu não sentisse nem fome nem sede nem vontade de ir no banheiro então quando você encontra uma atividade que você tem hiperfoco que é uma coisa que você gosta que pode ser seu trabalho é uma boa para o TDAH meio que aproveitar essa vantagem porque não tem vantagem do TDAH não tem essa romantização mas conseguir canalizar então que você já é boa que tem hiperfoco para você conseguir executar aquela tarefa e aí você já sabe que eu faço terapia por causa da ansiedade e aí comecei a desconfiar ainda mais do TDAH e uma das coisas que minha terapeuta falou era que assim era bom que a gente isolasse todas as variáveis para ter certeza que aquilo que eu estava sentindo não era causado pela ansiedade para a gente conseguir saber se a ansiedade era a causa ou era a consequência do TDAH o que que faz para a pessoa com ansiedade é essencial ter rotina ter hábitos saudáveis dormir bem fazer atividade física comer bem beber água e eu simplesmente não conseguia eu simplesmente não conseguia começar atividade física eu começava tinha hiperfoco caia não conseguia manter isso por muito tempo então desde os meus 15 anos eu entro e saio de academia eu não conseguia ter a disciplina de ficar por muito tempo e principalmente acontecia assim o TDAH tem muito isso a gente está fazendo tudo perfeito fez um planejamento maravilhoso está conseguindo fazer se uma coisa sai do lugar sai do planejamento sai do eixo acabou ela perde ela drena toda a dopamina toda a energia para continuar fazendo aquela coisa então por exemplo eu viajava quando eu voltava de viagem não conseguia continuar os exercícios então eu vi que eu precisava fazer atividade física precisava cuidar de mim para poder melhorar a ansiedade e eu não estava conseguindo não tinha energia para começar e sustentar esse hábito eu acreditava a beira de um burnout porque coisas que eu já gostava eu não gostava mais coisas que eu sempre gostei de fazer eu não tinha mais empolgação para fazer ânimo para fazer as minhas coisas para criar conteúdo para aparecer nos históricos eu sempre fiz sempre gostei eu não tinha mais e eu comecei a ter muitos episódios de choro do nada então eu simplesmente tinha vontade de chorar por nada não tinha nada que tinha acontecido naquele momento não tinha nada acontecido naquele momento para me deixar triste eu tinha uma vontade muito grande de chorar a situação que eu tinha a vontade que eu tinha era de ficar na cama o dia inteiro em posição fetal esperando a vida passar eu não queria fazer mais nada eu não queria trabalhar eu não queria fazer nada era sempre a sensação de peso de mente cansada e de que eu não aguento de que eu não sou suficiente de que eu não consigo e de que eu não sou tão boa assim de que eu não sirvo para essa coisa que eu não sou essa pessoa boa mesmo para fazer esse trabalho e aí isso vai virando um ciclo que se você não trava esse ciclo se você não quebra ele isso vai desencadear uma depressão isso vai desencadear um burnout ou um problema mais sério então antes de chegar nesse ponto a gente procure ajuda e aí eu fui com a minha psicóloga ela falou Jéssica realmente é interessante você procura um psiquiatra porque só o psiquiatra pode te dar o diagnóstico ou foi o que eu entendi o psiquiatra que poderia me dar o medicamento porque até então eu não queria ir para o psiquiatra porque eu não queria o medicamento porque eu tinha muito preconceito do medicamento e eu vou falar sobre o tratamento aqui com vocês também e aí eu queria não queria que fosse uma coisa que eu ficasse viciada enfim aí eu fui numa psicóloga numa psiquiatra que uma amiga minha me indicou e eu odiei ela a consulta demorou 10 minutos ela fez meia dúzia de perguntas eu senti que ela foi muito preconceituosa quando eu falei que eu era influenciadora criadora de conteúdo ela começou a perguntar tipo ah mas isso é dinheiro mesmo? isso é trabalho? isso realmente é um trabalho? isso dá dinheiro? e ela simplesmente fez algumas perguntas que qualquer pessoa do Google faria um quiz do Google faria e me receitou um remédio de tarde a preta o mais comum que tem que eu não vou falar o nome do remédio aqui e eu achei isso muito ruim porque por exemplo se fosse alguém que estivesse mentindo porque tem muitas que usam remédio para TDAH para ter hiperfoco para passar em concurso o que é um perigo porque se você não tem um problema e você usa esse tipo de medicamento está acabando com a sua saúde eu poderia ser alguém que está querendo passar num vestibular e fui lá fingir que tinha TDAH e ela me receitou um tate a preta tipo em 10 minutos de consulta eu achei muito absurdo assim eu não fui adiante com o tratamento até que eu procurei uma outra amiga que me indicou o psiquiatra dela e ela falou que ele é muito bom é maravilhoso e eu fui e marquei com ele online e aí assim para mim o diagnóstico ele dá um alívio muito grande porque é como se fala assim cara não é que eu sou escrota não é que eu sou imprestável não é que eu não me importo com as pessoas é que eu tenho um problema é que eu tenho uma questão psicológica é que a função aqui é diferente então eu não sou igual a outras pessoas então não tem como eu me cobrar para agir como outras pessoas então não tem como eu me comparar com outras pessoas eu posso obviamente ajustar para ficar melhor porque eu também não acho que o tdh é uma muleta para você não melhorar de vida e só fazer o que você quer o tdh é um problema é uma doença é igual os que tem diabetes vai ter que passar a vida inteira sem comer açúcar mudando a rotina mudando os hábitos tomando a medicação e aí eu passei duas horas com esse médico ele fez um monte de perguntas uma super entrevista ele tocou de infância adulto assim realmente foi uma investigação mesmo uma entrevista e ele chegou ao diagnóstico de tdh eu já sabia pelo que eu tinha falado e que foi o tdh desatento então eu estou frequentemente desatento a minha hiperatividade no tdh é mental o que é muito pior porque é muito mais exaustivo e cansativo então a minha mente não para nem quando eu vou dormir e aí eu já comentei com vocês várias vezes no instagram tudo de sonho realista que eu tinha é que eu acordava cansada eu acordava precisando que eu tinha corrido uma maratona porque nem dormindo minha mente descansava e isso é um perigo porque na hora que você dorme que o cérebro faz uma faxina para você conseguir linkar sinapses sei lá os neurônios funcionarem é preciso ter um sono de qualidade para você existir para você conseguir fazer suas coisas então é tudo desencadeado e aí eu fiz a consulta com ele ele passou o medicamento a dosagem mínima e eu comecei a tomar o medicamento para a tdh eu passei um mês ainda depois do diagnóstico sem tomar o medicamento porque eu ainda tinha muito medo e muito preconceito com a medicação gente, eu tentei o máximo sozinha tentei de tudo que você possa imaginar mas simplesmente chega uma hora que você não consegue e eu espero que você não espere chegar nessa hora porque é muito perigoso então imagina que você tem um carro que você está empurrando ele na direção e você está empurrando esse carro você mesmo empurrando é a vida do tdh sem o tratamento só que se você entra no carro coloca uma boa gasolina você consegue ir mais longe mas ao mesmo tempo esse carro só com gasolina não funciona tem que ter manutenção trocar o pneu óleo e isso são os ajustes tem que fazer na sua rotina de exercício alimentação dormir bem o tdh até consegue viver sem a medicação sem o tratamento mas vive mal sabe vive cansado vive à beira de uma depressão de um burnout são consequências muito comuns de pessoas que não tratam tdh depois que eu comecei o tratamento minha vida é simplesmente outra para esse vídeo não ficar muito longo me conta aqui embaixo se querem que eu traga um update nesse vídeo mostrando como que está minha vida agora depois da medicação o que mudou o que eu não vi diferença o que é perigoso então se quiserem que eu fale mais sobre isso clica no gostei aqui nesse vídeo deixa aqui nos comentários eu queria deixar um recado muito importante é aqui nesse vídeo se você desconfia que tem qualquer coisa psicológica procure ajuda vá no psicólogo vá no psiquiatra procure ajuda e se você conhece alguém que tem alguns dos sintomas que eu falei aqui que passa pelo que eu falei aqui manda esse vídeo pra ela talvez ela não saiba que ela tem alguma questão psicológica ou que você conviva com ela e tente entender que não é de propósito não é de sacanagem não é por preguiça não é por não se importar e o que mais dói no cdh é a gente sentir que a forma como a gente é quem a gente é e a forma como a gente age tá afetando outra pessoa tá prejudicando outra pessoa tá machucando outra pessoa isso sempre foi o que mais me doía que eu pensava cara se eu morasse sozinha se fosse sozinha não tava nem aí né eu tive uma fase de raiva de ser assim porque eu tentava mudar sozinha eu não conseguia quando eu entendi eu não sabia que eu tinha cdh e aí o que mais dói é você ver que você de alguma forma tá tratando mal outra pessoa sem querer tá fazendo a vida de outra pessoa ficar ruim sem você querer e aí ao mesmo tempo você quer mudar você tenta mudar e você não consegue porque não é uma questão só de hábito não é uma questão de personalidade é uma questão de uma doença mesmo de um transtorno de um déficit de atenção e de hiperatividade que realmente é pra ser tratado não é aquela questão de ah eu sou assim pronto e não vou mudar é buscar ajuda buscar tratamento mesmo e se cuidar de verdade porque isso pode desencadear coisas muito piores depois tanto com você pessoalmente quanto em relacionamento quanto em outras coisas e se esse vídeo de alguma forma ele ajudou me avise aqui nos comentários se você conhece alguém que tem cdh manda esse vídeo pra ela se você conhece alguém que pode ter cdh e não tá sabendo eu comentei sobre alguns sintomas meus lá no instagram e algumas pessoas falaram nossa escutei um amigo que ele sentia muito mal na faculdade ele não conseguia entender as matérias isso era uma coisa que aconteceu muito comigo eu repeti cálculo quatro vezes e eu me sentia muito burra me sentia muito incompetente chegava na prova eu estudava tanto tanto chegava na prova eu dava um branco eu simplesmente não conseguia lembrar de nada e aí ela falou que ia mandar meus conteúdos pra ele ele percebeu que tinha um problema e decidiu buscar ajuda então se esse vídeo que fizer alguém buscar ajuda eu vou estar muito feliz muito de verdade porque eu sei o quanto terapia mudou a minha vida o quanto fazer tratamento do cdh tem mudado a minha vida e se quiserem que eu traga esse conteúdo aqui deixa o like nesse vídeo manda aqui nos comentários que eu traga o update a parte 2 pra contar como foi o tratamento como foi os primeiros dias os sintomas o que eu senti o que eu não gostei enfim tudo sobre o tratamento e eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo mas eu queria que ficasse completo então se você viu até aqui comenta aqui embaixo vi até o final pra eu saber quem tava aqui comigo até agora e se ainda é uma coisa que me dói muito e muitas vezes vocês viram né eu fico emocionada querendo chorar porque é o que ainda dói em mim e que talvez nunca pare de doer mas que se eu saiba que eu consigo tratar e consigo lidar melhor com isso pode fazer diferença na minha vida na de quem tá comigo e na de outras pessoas que estão assistindo esse vídeo agora enfim espero que ajude você vou deixar mais informações aqui no box na descrição pra vocês um beijo até o próximo vídeo e tchau 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 tchau